Olá, muito bom dia, muito bem no ar mais um TV Esportes e uma dupla de nadadores gaúchos venceu a prova de revisamento misto em águas abertas dos Jogos da Juventude que seguem até quinta-feira em João Pessoa. Nicolás Marques e a Fernanda Kopachek comemoram a medalha e relembraram os problemas com as enchentes aqui no estado. Confira na reportagem do Comitê Olímpico Brasileiro. Quando começou as enchentes, a gente estava numa etapa de maratona em Santa Catarina e Itajaí, então a gente ficou ilhado. Cancelaram os voos, cancelaram tudo, as estradas estavam inundadas e a gente só escutando as notícias de alagamento e preocupado com todo mundo, né? Eu moro em Canoas, do lado de Porto Alegre, metade da minha cidade ficou debaixo d'água. A gente querendo ajudar todo mundo, lá no clube foi um lugar assim, né? Um lugar de apoio, a gente abrigou quem perdeu as casas e tal, a gente ajudou como voluntário no clube também, então por isso também a gente parou de treinar, porque o nosso clube, ele abrigou muita gente e as quadras, as piscinas estavam fechadas para abrigar mesmo todo mundo. Acho que foi essa medalha muito boa para representar essa volta por cima que o estado deu e foi muito difícil para a gente. Itajaí, largada para a prova de revezamento 3 quilômetros. Nunca tinha nadado no revezamento de águas abertas, sempre quis nadar, na verdade, e nadar com ele foi muito legal, assim, a praia é maravilhosa, a água é maravilhosa. Últimos metros, últimas braçadas para garantir o ouro para o Rio Grande do Sul, já comemora o ouro, Nicolas Marques e Fernanda Copacete. Meu pai, desde que eu nasci, ele me colocou nas águas abertas e ele me inspira todo dia, assim, todo dia. Ele nunca parou de nadar e eu acho que eu só tenho até desistido dele por ter me colocado na natação. Meus pais se conheceram pela natação, então eu tive dois irmãos mais velhos e desde sempre eles me colocaram na natação e ela me proporcionou tudo, todos os amigos que eu tenho até agora, tudo que eu tenho agora, a natação me proporcionou e agora eu tenho a minha namorada, que eu conheci ela pela natação também, no nosso clube onde a gente nada. Então, acho que eu só tenho a agradecer pela natação. Muito bem, a gente sai das águas aí para o campo de futebol feminino. Hoje a gente está recebendo aqui no TV Esportes a Luísa Parreiras, gerente de futebol feminino do Inter. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por nos atender aqui, falar um pouquinho sobre essa temporada do Internacional, que ainda não terminou, ainda tem coisas para acontecer, principalmente na questão da base, mas eu queria que tu fazesse para a gente um panorama, falasse um pouquinho desse ano 2024, um pouco até da remodelação da equipe para esse ano, a venda da Priscila foi também, vamos dizer assim, um sinônimo de realmente que estão remodelando a equipe. Fala um pouquinho para a gente desse ano. Bom, 2024, difícil, né? Acho que pelo contexto do que se passou no Estado, é inevitável a gente dizer que isso trouxe reflexo, sim, para o dia a dia de todos os clubes, e também, claro, do futebol feminino. O Inter, especialmente, com algumas mudanças também internas dentro da gestão, e até com a minha chegada ao clube, essa escolha por realmente a gente fazer algumas mudanças internas, e isso acabou, de alguma maneira, não trazendo bons resultados, especialmente na categoria profissional. Na categoria de base, o Inter ainda continua sendo esse protagonista, não só no Estado, mas como também em todo o Brasil. Mais um ano complicado de a gente rever alguns conceitos, rever algumas ideias, seguir o planejamento para 2025. Eu cheguei em agosto ao clube, assumindo ali de vez o departamento, junto com a presidência, a vice-presidência do clube, com essa ideia realmente de mudança para os próximos pelo menos dois anos. Então, a gente iniciou um planejamento não só de montagem de elenco, que é muito importante, mas também uma ideia de mudanças internas de organização, de melhorias de estrutura, de melhorias de processo, um foco também na qualificação das pessoas que trabalham dentro do departamento. Então, a gente já iniciou isso desde agosto, agora, efetivamente, ao final da temporada de 2024, a gente encerrou o gauchão não da maneira como a gente gostaria, mas agora é hora de a gente rever os erros, aprender com eles e fazer melhor para o ano que vem. Muito bem. Bom, essa reformulação que tu falas, ela passa pela, vamos dizer assim, categorias de base, principalmente, agora tem a Copa São Paulo, a segunda edição feminina, passa por isso? Como é que vocês estão esperando também essa participação da Copa São Paulo? É, na verdade, a participação da Copinha é a segunda edição do futebol feminino, é um formato um pouquinho diferente do masculino, porque ela acontece num período mais curto. Isso aí. Mas o Inter chega, como todas as competições de base, a gente chega com a expectativa do título, onde o Inter sempre quer brigar. Então, a gente espera esse ano realmente estar na final. Ano passado o Inter foi eliminado na semifinal. A gente espera estar na final. A gente vai com o elenco um pouquinho diferente, porque realmente a gente acredita no processo de formação. Então, o elenco até é um pouco mais jovem do que foi ano passado. Eu acredito que a categoria de base, não necessariamente por uma reformulação, porque a categoria de base é um processo mais longo. Exatamente hoje no Inter elas têm a possibilidade, desde um sub-13 até um sub-20, de estar sendo preparados para poder atuar no profissional. Não é à toa que a gente terminou o ano agora disputando o Campeonato Gaúcho com até sete atletas com idade abaixo de 20 anos. Então, são meninas que estão no clube desde a categoria de base, e muitas delas vão jogar a Copinha agora. Mas não um processo de reformulação, mas eu vejo de melhorias para que a gente possa... O Inter já tem resultado na categoria de base, mas que a gente tenha melhores processos na formação dessas meninas, que é o caminho natural que elas possam atuar na categoria profissional. Bom, são quantas partidas? São cinco equipes na Copa São Paulo Feminina esse ano, não é? Isso, a gente joga a primeira fase, e aí o primeiro colocado de todos os grupos, e os três melhores classificam para as quartas de final, e aí são as sequências em jogos únicos. Todos em São Paulo, né? Todos em São Paulo. Só lembrando, assim, como masculino acontece, feminino também. Isso, só que a feminina, ela tem o número reduzido de clubes, e a sede é sempre na cidade de São Paulo, capital. A gente não joga no interior. Bacana. Bom, essa reformulação da base, pensando numa Copa do Mundo, o Brasil vai ser sede, a próxima Copa Feminina 2027, está chegando aí. Como é que o Internacional está pensando, está reformulando? Até mesmo formação de categorias de base. Você tem participado também de cursos aqui no Brasil, fora do Brasil, em relação até mesmo com o Brasil como sede. O Internacional, como é que está pensando também, até como protagonista, quem sabe também, de uma Copa do Mundo feminina? Sim, eu acho que o primeiro passo é o fato que provavelmente o Beira-Rio vai ser escolhido como um dos estádios sede para a Copa do Mundo de 2027. A gente teve alguns meses atrás a visita do pessoal da FIFA. Eu pude acompanhar, foi até um pedido do clube que a representação fosse feita ali naquele momento. O Inter, por si só também, já é um clube que sempre coloca atletas nas seleções brasileiras. Então, a gente tem atletas em todas as categorias. Recentemente, teve a Priscila ali, que ainda representava o Inter. No Mundial Sub-20, a gente tinha três atletas, Sub-17 da mesma maneira. Então, é trabalhar no futuro, que eu tenho certeza que muitas dessas atletas possivelmente estarão na seleção brasileira principal em breve. E acredito eu que na Copa do Mundo de 2027. Então, é essa a ideia do clube de que realmente a gente continue sendo protagonista do futebol feminino brasileiro para que em 2027 essas atletas possam estar lá. Então, como eu disse, a gente vem passando por essa ideia de reestruturação do departamento como um todo, com foco no resultado esportivo, mas também na organização interna para continuar sendo protagonista nos resultados e também nessas atletas que vão ser formadas e vão jogar na seleção brasileira. E eu acredito que a Copa do Mundo de 2027 vai trazer, não só como já vem trazendo muitas pessoas cada vez mais interessadas na modalidade, mas que ela possa deixar esse legado positivo para o crescimento sustentável da modalidade. Do futebol feminino. Exatamente. Porque isso é importante, precisa acontecer. É essencial, na verdade, acho que é essa a ideia. Tem acontecido, a gente tem visto resultados, a própria seleção brasileira nas Olimpíadas, teve muita, teve muita, mas agora a gente precisa, a Copa do Mundo acontecendo aqui, precisa muito disso. O Brasil é protagonista também na Libertadores, que é o ano ou não, mas é isso, vem crescendo, vem crescendo rápido, mas a gente precisa ficar atento nesse crescimento de uma maneira sustentável e organizada. E dizendo um pouco o que você falou, eu tive esse convite para participar desse período de palestras e visitas técnicas na Espanha, querendo ou não, hoje é uma das principais seleções do mundo. Exatamente. Tem o Barcelona como sempre a melhor equipe do mundo, a melhor atleta do mundo joga no Barcelona. Então, a gente pode visitar, inclusive, o próprio Barcelona, assistir um período de treinamento deles e ter essa troca de informações e de ideias de realmente do que é feito lá, que é muito positivo e o que a gente pode trazer para o Brasil. Foi um pedido do Inter nesse sentido também, de conseguir internalizar algumas ideias, mas não só com foco no próximo ano, mas que a gente possa ter um foco nos próximos anos e pensando nesse crescimento organizado da modalidade. Que bacana. Luisa Parreira, gerente de futebol feminino do Futebol Feminino do Internacional. Parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. Boa sorte. O jogo começa dia 29, já, né? Dia 29 de novembro. É, a nossa estreia é sexta-feira. Contra a Red Bull, depois é dois ainda com o São Paulo, aí tem o Vila Nova depois na sequência. É, aproveita e fica o convite aí para a torcida colorada, todo mundo poder acompanhar. Eu tenho certeza que vai ser um grande campeonato e a nossa meta realmente é trazer o título aqui para o Rio Grande do Sul. Com certeza. Boa sorte. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Vamos destacar agora o futsal, porque o Guarani de Espumoso surpreendeu ontem. O Atlântico em Erechim saiu na frente na briga por um lugar na final do Galchão, que é organizado pela Liga Estadual da Modalidade. Jogo de dois tempos distintos ontem à noite no Caldeirão do Galo, em Erechim, lá no norte do estado. A primeira etapa foi dominada pelo time da casa, que foi para o intervalo a ganhar de virada por 2 a 1, gols de PL e Vilela. Parminha abriu o placar para os visitantes. Após o descanso, no entanto, o duelo mudou de figura. Só deu o Guarani, que aproveitou as chances para construir uma vitória por 5 a 2, graças aos tentos de Cardelli e Cavinato por duas vezes e Kike. Mas o ítalo-brasileiro Cavinato, o goleador da noite, alerta que nada está decidido. Foi um passo importante, mas nada se decidia hoje. Mesmo nós perdendo ou empatando aqui, não se decidia. Sabemos da qualidade da equipe deles. Sabemos que o passo-fundo veio aqui e ganhou, mas perdeu a classificação em casa. Nós temos que estar concentrados, manter essa agressividade que tivemos, agressividade no bom sentido, pressionar a bola, não deixar de jogar. E se Deus quiser, sair de lá com a classificação para a final. Já o fixo Deivão reconheceu a queda de rendimento do Atlântico no segundo tempo. A gente estava bem no primeiro tempo, acho que no segundo a gente deixou um pouco cair, mas acho que é um pouco da sequência de jogos que a gente vem tendo. Não é fácil a gente jogar um jogo, descansa um e joga outro. Mas a gente não pode achar isso de desculpa, é o nosso trabalho. A gente tem que entrar aqui sempre defendendo a camisa do Atlântico. E é isso, cara. Hoje não deu certo. Quem sabe sábado lá na casa deles dê certo. E é seguir continuando, que em quarta-feira a gente já tem a final da Copa RS, que a gente tem que, se Deus quiser, voltar campeão de lá. O jogo de volta acontece neste sábado no módulo esportivo em Espumoso. O Guarani garante a presença na final do gauchão como um empate, enquanto o Atlântico precisa da vitória no tempo normal para levar o confronto para a prorrogação. Igualdade no tempo extra leva tudo para os penaltis. Na outra semifinal, a Iesco aplicou 4x1 na Uruguaianense no sábado, lá na fronteira oeste. A partida de volta está marcada para o domingo em Carazinho. A Iesco joga pelo empate para chegar à final. O clube curitibanos conquista em Porto Alegre o campeonato sul-brasileiro Mirim e Pets de natação. União e Recreio da Juventude completaram o pódio da competição. O torneio encerrou no último sábado na sede Moinhos de Vento do Grêmio Náutico União. O sul-brasileiro Mirim e Pets reuniu mais de 600 atletas de 34 clubes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As provas foram realizadas na piscina olímpica de 50 metros e acompanhadas por um bom público durante os três dias de evento no clube de Porto Alegre. Os paranaenses do clube curitibano foram os campeões do ranking absoluto com 3.791 pontos. Os unionistas encerraram com a segunda colocação com 2.272,50 pontos. À frente do Recreio da Juventude que fechou em terceiro com 1.873 pontos. Os curitibanos também foi o primeiro colocado no número de medalhas conquistadas com 77, no total sendo 31 de ouro. O GNU foi o melhor clube aqui do estado ocupando a quinta posição com 28 medalhas, sendo 5 douradas. O Recreio terminou em sétimo também com 28, mas com 4 de ouro. Nós ficamos por aqui, terminamos com imagens da Recopa Gaúcha disputada no final de semana em Alvorada. Esta foi a última competição da temporada da Federação Gaúcha de Kung Fu Ruxu. A gente vai encerrando com essas imagens, tá bom? TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15.